O que é a música Chegaz? Então o primeiro detalhe é o seguinte, estamos usando um capotrache, uma braçadeira, uma pestaneira, chame do jeito que você quiser, na casa 1. E aí eu estou fazendo como se fosse um sol, só que eu não uso esse dedo, porém eu abaixo essa corda, né, para ela não sair. É, apesar de que no dedilhado que eu estou fazendo a gente já não vai tocar ela. Mas mesmo assim eu faço, eu deixo o dedo pegar na corda para não correr perigo dela suar, tá? E aí eu faço o seguinte, ó, fazendo esse sol, eu posiciono polegar na mizona, indicador na sol, médio na si e anelar na misinha. E aí eu faço esse dedilhado, ó. Polegar e médio. Perdão, polegar e anelar juntos. Depois dedo médio sozinho e indicador sozinho. Para finalizar, anelar, médio e indicador, certo? Logo depois eu vou trocar essa nota sol sustenido pela nota sol. Virou um sol com sétima maior. É, apesar que você está sustenido por causa da abraçadeira. Mas sempre que eu falo o nome do acorde, é como se eu estivesse fazendo sem a abraçadeira, tá? Sem o capotrache. Então, ó. Logo depois eu preciso de uma nona. Essa nota lá sustenido, que é a nona aqui. Eu tenho duas opções. Eu posso fazer desse jeito. Só que às vezes fica complicado, né? Se você estiver iniciando há pouco tempo, fica complicado. Ou dependendo do tamenzinho da sua mão, né, Jesus? Fica complicado. Então, qual que é a sugestão que eu dei para a Josiane, ó? Trocar esses dedos. Fazer assim, certo? De repente, nem preciso dessa nota também, porque ela é só uma repetição de quinto. Mas eu vou manter ela aqui, ó. Estou apertando o sol sustenido. O ré sustenido e o lá sustenido. E volto para o sol de novo. Então, introdução completa. Sol sustenido na ponta. Sol na ponta. Lá sustenido na ponta. E sol sustenido. Certo? Quando começa a música, vai ser repetida essa sequência, só que numa ordem diferente. Ele vai fazer sol sustenido. Lá sustenido primeiro. Depois que ele volta no sol sustenido e vai no sol. Repara pra você ver, ó. Vou tocar junto. Essa parte agora é a mesma coisa. Notas sol sustenido, lá sustenido, sol sustenido e sol. Mantendo a nota ré sustenida aqui em cima. Só com o baixo solto aqui, ó. Vai ficar com o baixo de fá. Então, isso aqui vai virar o Mi menor 7. Mi menor 7, 11. Mi menor 7, de novo. E Mi menor 7, 9. Certo? Vou fazer junto pra você conferir, tá? Agora. Essa parte agora vai ser o seguinte. É um A sustenido menor, derivado de Mi menor. Só que eu vou pegar só a parte de baixo dele. E aí, ó. Eu sempre vou manter essa pestana na casa 6, tá? Só que aí vai ser o seguinte, ó. No primeiro dedilhado, eu tô usando a nota Dó sustenido. Depois o Dó. Depois o Lá sustenido, que já tá de baixo na pestana. E o Sol sustenido. Certo? Vou tocar isso junto pra você conferir. Um, dois, três, três, três. Tem algumas marcas que ficam em meu sorriso precisando. E também... A próxima parte vai ser o seguinte. É um Ré, só que com quarta. A nota Sol sustenido tá na ponta. Passei pra nota Sol na ponta, que virou um Ré. Vai pro Sol. E finaliza com isso aqui, ó. Jogando uma quarta. Na realidade, isso aqui funcionou como um Dó com baixo do Sol. Mas fácil pensar assim. Certo? Só que como eu já tô com as duas notas Sol sustenido aqui, ó. Eu só acrescento o dedo 1 na nota Dó sustenido. E o dedo 2 na nota Fá aqui embaixo. Então fica... Vou tocar essa parte pra você conferir, tá? Nessa segunda parte vai ser um Dó com Nona. Na realidade, eu vou falar mais uma vez. Dó com Nona, no modelo que eu tô usando, seria aqui. Casa 10, 9, 8 e 10 de novo. Só que como eu tô com o capotrache na casa 1, eu tô chamando de Dó, mas eu tô tocando meio tão a frente, certo? Eu vou deixar uma tabelinha com os acordes carimbados no final desse vídeo, tá? Mas essa parte agora, eu vou falar os acordes e depois eu vou tocar junto pra você entender a parte que a gente tá. Dó sustenido, 9, Ré. Detalhe, esse Dó sustenido, 9, ele veio aqui do Mi, do acorde derivado de Mi e no lugar da repetição de tônica aqui embaixo, eu joguei a 9. Logo depois, a gente tá usando aqui o... Aqui na realidade é um Ré sustenido, mas eu vou chamar de Ré, tá? Você pode fazer de duas formas, né? Esse modelo de Lá aqui, ou com uma pestaninha aqui com o dedo 3, tá? Logo depois, Dó menor 7, que eu faço esse modelo, tá? Casa 8. É, e na realidade esse acorde agora eu teria que chamar ele de Si menor 7, tá? Porque ele corresponde ao terceiro grau do campo de Sol, que é a tonalidade que a gente tá, né? Esquecendo aí o capotrache. Então, ó, casa 8, com uma corda, casa 8, 8 e 8, tá? E logo depois, esse acorde era pra eu... Na realidade é que ele tá, ele é um Dó com baixo de Mi, mas é a mesma situação. É, eu vou ter que chamar ele na cifra de Si com baixo de Ré sustenido, porque é como se a gente tivesse meio tom pra trás, tá? Pestaninha na casa 5 e dedo 3 aqui na casa 7, ó. Ó, então na realidade depois, até onde eu fui, agora na sequência é Mi menor 7, que aqui eu estou na casa 8, mas já tá entendido aí, não vou repetir isso mais. Mi menor 7, Ré, e na hora de vir aqui pro Dó, a gente vai voltar nesse cara aqui com nona, toca o nona, toca o nona. Pra finalizar, Ré com 4 e Ré. Vou tocar junto a música pra você sacar, tá? E agora pra passar pro refrão, eu sugiro que você faça o seguinte, estude primeiro, aquela primeira parte que a gente pegou, aquela estrofe, né? Todos os acordes, o dedilhado, na hora que estiver saindo tudo certinho, junta com essa parte B agora, que eu vou chamar de variação, e na hora que estiver saindo redondinho as duas partes, aí você segue pro refrão, tá? Então, vamos pra próxima parte, que é o refrão da mesa. Nessa parte do refrão agora, já não é mais dedilhado, é ritmo. E aí, eu te aconselho, como você está usando dedos, não dá tempo de pegar paleta, até dá, mas não roda. Então, você vai fazer com a mão mesmo o ritmo, tá? Você pode fazer com a mão, né? Ou dedos mesmo, tá? Aproveitando, eu sugiro que você pesquise no YouTube, um canal, o meu canal sobre ritmos, batidas, divisões rítmicas, aulas gratuitas pra violão, pra mão direita, tá? Do violonista. Lá, eu falo muita coisa legal sobre compassos, ritmos, estilos, é bem interessante. Então, tem videoaulas lá, completas, sobre várias batidas. Mas, sendo específico nessa música, Eu sugiro esse ritmo aqui, ó. Tempo 1, você toca da tônica do acorde pra baixo, eu sugiro o polegar, tá? Depois, um ataque com o dedo indicador. Eu uso a unha, tá? Pra dar um som mais estalado. Mas, você pode fazer, né? Com a ponta do dedo mesmo, com a carne, né? Com a ponta do dedo, não tem problema, tá? E aí, depois, eu faço dois movimentos alternados. Olha só, primeiro movimento, segundo. Depois, dois movimentos alternados, que seria o seguinte, ó. Pra cima, eu faço com a unha do polegar, E pra baixo, eu faço com a unha do indicador. Então, ó. Ó. 1, 1, 2. Depois, o terceiro e o quarto movimento, eles são mais ligados, né? Eles são mais rápidos, né? Aqui tem uma pausa, ó. 1, pausa. 2, pausa. E depois, seguido, os dois movimentos alternados. Tá certo? E aí, os acordes são bem fáceis. É... Sol. Ré com Fá detenido. Tá? Dó com nona, que eu vou passar os acordes aí de carimbados. Ré com quarta, passando pro Ré. Certo? Vou tocar junto com a música pra você conferir. Chegaste, sentindo a minha boca de grano, Com um doce, com um canacrelo, Necessitava, amores sinceros. Chegaste, me ouvindo a tua boca de grano, Pra se apaixonar sempre eterno, Necessitava, amores sinceros. É a volta pra aqueles dedilhados que eu passei na parte A. Um detalhe que eu tava reparando, É que às vezes eu passei, Igual eu falei, de usar o polegar, Eu costumo passar isso pra galera, Pra eles saberem sempre onde tá o tempo 1 da batida. Mas depois que você acostumou com a batida, Você pode usar o dedo que você quiser, A forma que você quiser. O que importa é a divisão rítmica, tá? E eu reparei que eu faço tudo com o... Como se eu estivesse segurando uma paleta, né? Certo? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, Jonas! E aí E aí